Boa noite a todos, boa noite à mesa, especialmente ao nosso presidente, é claro, com todo respeito, boa noite aí aos amigos vereadores e à plenária e presidente, nessa noite, eu vim a essa tribuna, apenas para passar um recado, percebi na leitura da primeira secretária, segunda, perdão, ela passando aí a ordem do dia e percebi que, nessa noite, um dos requerimentos, ele trata exatamente a questão aí dos convênios das creches, entendeu? Antes de qualquer coisa, enquanto vereador e até membro da Comissão de Educação, gostaria de estar tranquilizando aí os munícipes e também os gestores das creches, quero dizer que sou aqui também o representante da educação, sou da área pedagógica, com muito orgulho, gosto dessa área, sempre tive um trabalho voltado para esse segmento e as creches são instituições que a gente tem muito respeito, muito carinho, muita admiração, né? Fico pensando até, inclusive, em citar quantos de nós não passaram pela creche e quantos que vieram depois de nós não passaram nessas instituições, né? Que servem de suporte, né? É o primeiro instante do sujeito humano sendo entregue aí aos cuidados e adentrando o campo da educação. Isso é muito importante, quero aqui estar parabenizando aí os gestores, considerando o ar do trabalho, sei que não é fácil, né? Sei que no transcorrer aí da administração, não só dessa que estamos iniciando, mas as administrações passadas, essas instituições, elas lutam com muito afinco para sobreviver. Então, elas são dignas realmente de todo o nosso aplauso. Com relação aos condensos, eu queria só estar aí tranquilizando, né? Os gestores, os munícipes de que estive na secretaria, conversando com a nossa secretária, Tereza Cristina do Carmo, com aquela equipe de educação que muito tem feito, né? Eles têm trabalhado muito. Quero mandar um forte abraço a toda a equipe daquela secretaria, tá? E também ao jurídico, né? Que muito tem contribuído aí para o andamento daquela secretaria. E a Tereza Cristina, ela me deu aí toda a certeza de que os convênios, eles já estão sendo assinados, isso é importante. Também tranquilizou-me, e eu quero tranquilizar aos gestores, de que os pagamentos serão feitos, inclusive, constando aí os retroativos. Então, assim, penso que é um processo em andamento, penso que a secretária tem muito carinho por essas instituições e, antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar colocando a visita que fiz, fui lá, pude olhar, pude conversar para trazer ao nosso povo aí essa segurança. Enfim, também queria dizer que na fala da secretária, e aí eu chamo a atenção para você, gestor de unidades de creche. é, algumas instituições ainda estão em débito com a documentação, e isso é, assim, um fator realmente negativo, que dificulta. Nós temos uma secretaria de controle, aonde, tipo assim, tem ciência, tem conhecimento, e aí, tipo assim, na falta de qualquer um documento, é natural que haja aí, né, uma morosidade maior. E meu apelo aqui é, inclusive, para que essas instituições possam comparecer, possam procurar a secretaria de educação, que possam aí, é, apresentar os documentos que estão, então, faltando, para que tudo possa transcorrer, né, e para que as creches possam realmente estar aí, é, restabelecidas no que tange aos convênios. É só isso por essa noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.